Como é que é o nome disso? Hexáguano. E esse? E esse aqui, que o Zé hoje não sabe? Esse é qual? Ih, não quer mais. Enjoou, enjoou. Quadrado. Quadrado. Círculo. 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 Muito bem. Parabéns. Diúdo. Triângulo. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Isso. Isso. Ih, está tendo festa no salão. A. A. B. B. D. D. E. F. G. H. A. B. C. D. E. 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 G. Q, L, S, T, U, D, D, I, X, L, Z, Z. A, B, C, D, S, T, U, D, I, X, L, Z. A, B, C, L, S, T, U, D, I, X, L, Z. Aqui é exágua.